Só nós sentimos assim, nós somos o maior, nós somos o glorioso, vamos à Reconquista, eu quero ouvir barulho das banqueadas, com raça, com crer, com a missão, vamos! Barulho! Benficistas, vamos virar a cartolina! E aí está o hino do Semor Lisboa em Benfica! O Lua em Vida, piso que me pardeste, tenho a janina, que a parte me encandeste, e aí está o hino do Semor Lisboa em Benfica! E aí está o hino do Semor Lisboa em Benfica! E aí está o hino do Semor Lisboa em Benfica! E aí está o hino do Semor Lisboa em Benfica! Ou o tudo isso é É o dia que está em casa É o dia que está em casa Mas o parou eu teço em casa É isso aí, o mundo curioso! Você é um gostoso Dr. D. K. Tudo feita nas bancadas, arrumando o casco!